Essa loja é demais, se você procura móveis diferenciados, aqui na Piccoli Premier tem, olha, essa mesa de jantar é uma das opções, na medida que você precisar, importante, traga a sua planta, que os consultores especializados vão te ajudar a fazer aquele projeto. Exatamente, nessa base nós temos outros dois modelos, outros dois formatos e temos também vários outros modelos incríveis e diferenciados na loja. Mesa maravilhosa, tá? E tem também um sofazão pra você esticar as painelas e relaxar. Olha que demais, esse é um sofá gigante, retrátil, reclinável, hiperconfortável e é importante trazer o seu projeto porque nós temos também outras medidas disponíveis. Boa, e também pra você ter um ambiente compacto, olha esse sofá pronta entrega. Olha só, esse é o Atlantis, ele mede 2 metros, é retrátil, reclinável, tem duas cores disponíveis na pronta entrega, até 18 vezes no boleto pra pagar, com entrada pra 30, 60 e 90 dias, tá por 10 de 2,99. São 7 lojas, gravando aqui... Na Washington Luiz, 2.820. Piccoli Premier. Decora esse nome pra decorar sua casa. A loja é demais, produtos diferenciados você encontra aqui.